Já estou usando aqui por alguns dias esse smartphone incrível que tem uma ótima tela, boas câmeras e mais, eu recebi aqui ó, essa caixa extra que vem com esse suporte que basicamente vai nos dar uma melhor experiência pra usar a tecnologia Wedding For da Motorola que permite usar, trabalhar com Edge 20 Pro em uma telona, como se fosse um PC, até mesmo jogar Vamos conferir tudo isso e fazer vários testes que você só encontra aqui no canal Max Dicas Na caixa do Edge 20 Pro você vai encontrar o aparelho que já vem com capinha e aqui eu já comecei a gostar bastante porque a Motorola não tirou nada da caixa Então aqui nós vamos ter o carregador de 30 watts, juntamente com o cabo USB tipo C nas duas pontas O Edge 20 Pro ele possui 4.500 mAh de bateria, bem que ele poderia ter pelo menos uns 5.000 mAh né, mas ok E pra finalizar nós vamos ter um fone de ouvido intra-auricular de boa qualidade e vem também essas borrachinhas extras Aí sim hein, diferente de outras marcas a Motorola mandou tudo Vale ressaltar também que assim que eu tirei da caixa eu já senti essa essência muito cheirosa Que foi desenvolvida especialmente para alguns aparelhos da Motorola Aqui no Edge 20 Pro nós também temos, o bicho tá cheiroso E olha só que aparelho bonito pessoal, Motorola coloca esse efeito nele, olha, fica muito bom E eu nem gosto de azul né Então nós vamos ter uma traseira de vidro, o corpo de alumínio Aqui na lateral nós vamos ter o botão de power e aqui também que nós desbloqueamos o smartphone Que por sinal é bem rápido Aí aqui nós vamos ter os botões de volume Embaixo a entrada USB tipo C Um alto-falante apenas, não é estéreo infelizmente Esse é um ponto negativo do Edge 20 Pro, não ser estéreo Aqui está a gavetinha do chip e cartão de memória Inclusive veio também a ferramenta de remoção que eu não falei Não vi nada sobre proteção IP68 Então provavelmente ele é resistente apenas a respingos Nós temos até aqui um detalhezinho em borracha, pra não entrar água E aqui você pode usar dois chips, SIM1 e SIM2 Não é possível usar cartão de memória nele, ele vem com 256 MB de memória 26 MB não Ele possui 256 GB de memória interna E aqui do outro lado do aparelho nós vamos ter o botão pra acionar o assistente Google Aqui está o que encontrei na web Ele possui uma incrível tela de 6.7 polegadas Como vocês podem ver tem poucas bordas É uma tela P-OLED, uma tecnologia que te entrega uma profundidade e qualidade de cores Serão cores bem saturadas, o preto realmente preto Full HD+, podendo chegar a uma taxa de atualização de até 144 Hz Olha só, tem a opção aqui do automático Ele vai usar a inteligência artificial pra sempre mostrar a taxa de atualização ideal Ou você pode travar aqui 144 Hz, que é muito legal, principalmente pra quem gosta de jogar Não é um smartphone gamer né, mas essa questão de 144 ajuda bastante Como sempre vamos ter aí ó, ações moto, ele traz o Android 11 Então vamos ter um monte de opções relacionadas a gestos Como por exemplo, acender a lanterna Abrir a câmera ó Alternar entre as câmeras Silenciar o smartphone colocando ele pra baixo né Se eu quiser ativar essa função Dentre outras Agora, falando de poder de fogo desse smartphone Ele conta com o Snapdragon 870 É um octa-core de 3.2 GHz Que vai te atender aí pra praticamente tudo Vai rodar tudo que tiver aí na Google Play Jogos pesados Aplicativos mais pesados É um processador que tem um gerenciamento de bateria legal Inclusive o smartphone, ele é bem fino Mas ele conta com uns 4.500 mAh que eu já citei E ele possui 12 GB de memória RAM Realmente é muita coisa Em relação às câmeras Nós vamos ter a primeira Que é uma teleobjetiva De 8 megapixels Inclusive é a única que possui estabilização ótica É uma qualidade muito legal Daqui a pouco a gente vai ver os testes Essa do meio É a câmera principal de 108 megapixels Embaixo nós vamos ter a câmera Ultra Wide De 16 megapixels Que também tem função macro E também entrega uma boa qualidade E aqui ó Na hora que eu acionei Que é bem forte a lanterna Porque nós temos aqui Dual LED São dois LEDzinhos Olha ali E na frente A frontal De 32 megapixels E olha só Na hora que ativa ela Aparece uma iluminaçãozinha aqui Muito legal Vamos começar a explorar aqui o aplicativo por ela O aplicativo da Motorola traz muitas funções Em relação à inteligência artificial Eu posso fazer selfie com gesto Mostrar a palma da mão Ativar o detector de sorrisos Aqui em fotos já vem com HDR automático Em relação a vídeos Ela tem estabilização Mas se eu ativar a estabilização Eu não consigo filmar em 4K Fica Full HD Estabilização digital E aqui ainda vou ter mais opções Como o modo retrato Câmera lenta Cor em destaque Captura dupla Daqui a pouco eu vou fazer alguns testes Isso aqui é muito legal Agora vamos explorar um pouco das câmeras traseiras Vamos começar aqui com a ultrawide Que também serve como macro Olha só Consigo tirar fotos E até filmar Bem de pertinho Olha que massa Olha só minhas digitais Gostei muito da qualidade Aí então A grande angular A principal E a teleobjetiva Olha isso Olha a qualidade E com estabilização ótica Muito top Aí em relação a vídeo Eu acabei esquecendo de mostrar Na frontal também Ela então Ela consegue filmar Em Full HD e 4K 4K É automaticamente desativado A estabilização digital E não fala nada aqui Sobre frames por segundo Sobre FPS Agora na traseira Eu posso filmar Na principal Em até 8K Isso aqui é muito massa Mas aí automaticamente Taxa de quadros por segundo Vai para 24 Agora em 4K Eu posso filmar Tanto em 30 Quanto em 60 FPS E aqui sim Eu vou conseguir usar Estabilização E 4K Ao mesmo tempo Agora vamos conferir Esses testes de vídeos Vamos começar o teste de vídeo Na câmera frontal Em Full HD Com a estabilização digital ativada Por que? Ela até filma em 4K Mas se eu habilitar 4K A estabilização é desativada Então essa é a qualidade aí Full HD Estabilização Ativa Agora eu vou alterar para 4K Agora sim Vídeo em 4K Inclusive esse vídeo Que você está assistindo Ele é em 4K Então Ideal isso aqui Mas veja que A estabilização Eu já consigo ver aqui Está tremendo bastante Vamos ver depois Que jogar Para a tela Agora sim 4K Com a estabilização ativa Porque eu estou usando aqui A câmera traseira A câmera principal Espero que a qualidade Tenha melhorado E o sol está batendo Aqui no meu rosto Porque eu não trouxe O óculos escuro Mas é isso Olha só E a desvantagem aqui É que as outras câmeras Não fazem 4K Então eu não consigo alterar Entre as câmeras Ah e vale ressaltar Que também galera Que eu estou filmando Em 30 fps 30 quadros por segundo Ele também faz 60 Vamos alterar aqui para 60 Então parei aquela gravação Iniciei outra E agora estamos A 60 quadros por segundo Apesar que o meu vídeo Aí para o YouTube Vai a 30 né Engraçado é que olha Nem treme cara Olha só Essa diferença Bom Agora eu vou Voltar para a Full HD Para alterar as câmeras Na filmagem Agora sim Em Full HD Eu consigo alterar Vamos colocar aqui A grande angular Agora A tela objetiva Se liga Aí aqui na tela objetiva Nós vamos ter Uma estabilização Ótica Olha isso 5 vezes Eu ainda consigo Uma boa estabilização Cara Muito interessante Isso aqui Vou me afastar Agora estou balançando Bastante a mão Aqui Mas olha isso 5 vezes Vamos voltar para 1 E agora A grande angular Show de bola né Podia ter 4K Em todas Aí sim Ia ficar massa Ou a possibilidade Também de alterar Agora para a frontal Infelizmente Nós não temos Isso aqui Mas nós temos A opção De câmera dupla E dá para fazer Umas coisas Bem interessantes Aqui Vamos lá Eu tenho várias E várias opções Aqui ó Primeiro Câmera frontal E grande angular Aqui eu posso Usar o zoom Também ó Que vai só Até 0.9 vezes Mas ok Agora opção Câmera frontal E câmera principal Aqui também Eu posso dar zoom Aí aqui vai até 4.9x E agora Câmera frontal E câmera teleobjetiva Olha aí E eu posso inverter Isso também né galera Posso fazer o inverso Também ó Colocando eu Na tela cheia Eu posso dividir Essa tela Vamos testar isso também Olha aí Que interessante Tenho esse modo Aí também Olha só como aqui Tá Na câmera principal Tá estabilizado Isso é muito massa Eu gostei bastante Posso me jogar Para esse lado Aqui também Enquanto eu filmo né Até pausei a gravação Mas eu posso me jogar Ficar alternando Aí de lado Inclusive nesse modo Aqui que eu tinha esquecido De fazer isso ó E continuo gravando Agora as vezes você quer usar Só a câmera traseira Então ó Do meu lado direito A câmera principal Do meu lado esquerdo A câmera grande angular Dá para alterar também De lado Ou se você quiser usar Ou se você quiser usar também A tela objetiva A câmera de zoom A esquerda A direita A câmera principal Olha isso Que massa Galera E algo que eu já estava esquecendo Também É que a mesma câmera Que faz ultra wide Ela também pode ser usada Como câmera macro Olha só Então ela não está aqui Olha o desfoque Ela não está aqui Apenas de enfeite Não tá É uma excelente câmera Né Em relação A esquisito Olha só Bem de pertinho Olha esses detalhes Show de bola né Ó Muito bom E falando de conectividade Ele possui Bluetooth 5.1 NFC 5G E sobre o Wi-Fi Claro Ele possui Wi-Fi 6 E 3e802.11ax Eu peguei um dos meus melhores roteadores aqui O Redmi AX6 Que além de possuir o Wi-Fi 6 Ele também oferece largura de banda De até 160 MHz E uma outra dúvida de um seguidor Foi se o Edge 20 Pro Tem 160 MHz de largura de banda Wi-Fi 6 sim Ele é compatível Mas pelo que eu estava vendo O Snapdragon 870 Ainda não traz 160 MHz de largura de banda Pelo menos eu não vi nada no site da Qualcomm Já quando eu olhei especificações do Snapdragon 888 Que é o topo de linha Aí sim eu vi lá suporte a 160 MHz de largura de banda Mas sim ele vai ter Mumimo, OFDMA, 1024 QAM Suporte a WPA3 Target Wake Time Dentre outras tecnologias Vamos lá fazer esse teste de velocidade então Conectado já ao AX6 Vamos ver o máximo de velocidade que conseguimos aqui E olha só que bacana Chegando próximo a 800 MB em download Chega aqui mais de 900 MB No meu roteador Então passou quase 800 em download 783 E 731 em upload Vamos testar mais uma vez Só para garantir É agora sim hein 800 Então o máximo de velocidade Que nós vamos conseguir aqui com o Edge 20 Pro É 800 que é uma baita velocidade né galera E deu 722 em upload Gostei do resultado Espero que vocês também tenham gostado Já na caixinha da dock Nós vamos ter essa parte Que o smartphone vai ficar apoiado E aqui nós temos até um pequeno cooler Que vai ajudar a resfriar o aparelho Na hora que estivermos usando A tecnologia Wedding For Nós vamos ter essa base Que é pesada E essa outra parte Que depois de tudo montado O suporte vai deixar o smartphone suspenso E para finalizar Nós vamos ter esse cabo Que em uma ponta é USB tipo C E na outra HDMI Para você conectar em um monitor Ou na sua TV E eu já vou começar testando essa tecnologia E no decorrer desse vídeo Eu vou responder também Algumas perguntas Que a galera deixou lá no meu Instagram Então se você não me acompanha ainda Aproveita e segue aí Aqui vai funcionar da seguinte forma Eu tenho um botão aqui na lateral Eu controlo isso aqui Vou encaixar aqui o smartphone Percebam que tem uma conexão aqui também USB-C Pronto E aqui atrás eu vou escolher Se eu vou conectar o cabo USB-C em uma ponta HDMI na outra e no monitor Ou se eu vou plugar aqui também A fonte Que vai recarregar o aparelho E a conexão do R4 Eu faço via Wi-Fi Pessoal Esse é o setup para testar o R4 da Motorola Meio bagunçado Mas é o seguinte Como falei né Então eu tenho a opção de conectar aqui O cabo USB tipo C Só que se eu usar o cabo que vem nele USB-HDMI Eu não vou conseguir alimentar aqui o coolerzinho que tem aqui Nesse suporte E como eu também não tenho teclado e mouse Bluetooth Aí eu fiz o seguinte Peguei esse adaptador Que eu já até mostrei aqui no canal Em um outro vídeo Falando do xCloud Posso deixar o link aí na descrição para vocês É um hubzinho na verdade né Então ele tem várias possibilidades aqui Então o que que eu fiz Então eu peguei ó O carregador de 30 watts do aparelho mesmo Tá conectado aqui atrás Eu alimentei aqui o meu hub Ele possui aqui duas USB comum Tipo A Poderia conectar mouse, teclado Só que eu fiz o seguinte ó Conectei aqui esse adaptador Desse controle aqui de Xbox Aí poderia ter conectado aqui Um mouse por exemplo USB Só que eu fiz melhor Conectei esse outro adaptador Que é referente a esse equipamentozinho aqui ó Que ele vai funcionar como mouse e teclado Já mostrei isso aqui no canal há muitos anos atrás E hoje me serviu bastante aqui E agora eu vou conectar aqui no suporte Porque esse hub ele é USB tipo C E pra finalizar peguei aqui ó Um cabo HDMI Pluguei uma ponta no monitor E a outra vai aqui no adaptador Aí ó Foi só conectar E nós já temos imagem aqui nesse monitor Ultra Wide de 29 polegadas Primeira coisa Se você não tivesse mouse e teclado Era só vir aqui ó Sem mouse Use o trackpad Aí aqui no próprio smartphone ó Eu consigo controlar um cursor Lá na tela Então eu vou tocar pra clicar Legal isso aqui também Mas eu vou deixar isso ainda mais legal né Vamos voltar aqui Já escutei um barulho O cooler acabou de ligar Olha aí Escutem aí né Já tá funcionando aqui Aí ok Eu tenho algumas opções aqui Pra começar a minha experiência Então eu vou começar aqui ó Da direita pra esquerda Primeira coisa Bate papo por vídeo Vou usar o Duo aqui mesmo E vamos fazer uma chamada Olha só que interessante pessoal Acabei de fazer uma ligação aqui pro João Que é o editor do canal Tá até trabalhando nesse vídeo aí do Motorola mesmo E eu tô usando aqui a câmera do smartphone Posso jogar na tela toda Ah talvez você quer virar aí ó Olha que massa Funcionando perfeitamente bem Se tivesse outros aplicativos aí também Pra fazer essa chamada Você poderia usar Vamos voltar aqui na tela inicial Agora eu tenho a opção aqui ó De jogos Vamos usar o Asphalt 9 como exemplo E olha só eu tenho opções aqui do lado Por exemplo se eu quiser gravar a tela Eu posso gravar, capturar Dentre outras Agora eu já vou usar aqui o controle Na verdade aqui ainda Eu vou precisar aqui do meu mouse E o bacana aqui ó Que reconheceu meu monitor ultra wide A experiência fica melhor ainda Vamos lá Agora sim eu vou pegar aqui o controle ó Vamos fazer o RAP tutorial Ele já reconheceu o controle Olha que massa Agora tá funcionando Ah agora sim moleque O controle tinha parado de funcionar Aqui galera ó Mas agora sim ó Top demais viu A experiência é incrível Olha a qualidade desse gráfico Vamos fazer o bicho voar agora ó Cara Cara Muito legal Muito legal Show demais viu E por ele ter reconhecido o controle Já fala qual botão tem que apertar Que é o A Esse controle aqui não é original não tá Mas ok Vamos sair do jogo agora Pra gente explorar mais aqui Essa tecnologia da Motorola Vamos voltando aqui na tela inicial Aí eu vou ter a opção de TV Ele vai me dar aqui todos os aplicativos relacionados a vídeos Como Youtube, Netflix Prime Video e todos os outros que você tiver instalado Olha aí que bacana Vamos assistir aqui o vídeo que saiu Eu ia falar ontem né Mas eu não sei o dia que você tá assistindo Esse vídeo que saiu na quinta Se você não tiver assistido ainda vale a pena hein Vamos ver se eu consigo colocar aqui em 4K Beleza aí ó 4K Vamos ver Se vai melhorar Ah qualidade top demais viu Gostei Gostei Pronto Pra finalizar aqui agora Desktop móvel Ah Aqui sim eu vou ter uma experiência de PC Então eu tenho aqui como se fosse o inicial Que vai me dar acesso a todos os aplicativos Ah Você quer digitar um documento Vamos escrever aqui ó Max Dicas Eu tenho meu tecladinho aqui Lembrando que eu poderia usar um teclado mesmo USB no meu adaptador Um teclado Bluetooth aí conectado ao smartphone Que eu vou ter opções de Wi-Fi Volume Realmente é como se fosse um PC E você pode trabalhar como se fosse um PC Isso que é o mais legal Abri por exemplo aí ó O seu e-mail Uma experiência bem melhor do que olhar isso na tela do smartphone Eu posso até dividir a tela Então eu jogo aqui o e-mail pro lado E abro aqui por exemplo ó O navegador de internet Jogo ele aqui pro lado E posso trabalhar numa boa Bom agora se você não quiser usar esse modo desktop Você pode vir aqui também no smartphone E mudar para o modo espelho E você consegue espelhar a tela do seu smartphone Olha só Bom galera O smartphone é realmente incrível Possui poucos pontos negativos Claro que o smartphone nesse nível Você não vai pagar barato Mas eu vou selecionar os melhores preços Em lojas confiáveis Pra você comprar com segurança E deixar aí na descrição E comprando através desses links Se você tiver interesse Você não paga mais nada por isso E ajuda muito o canal Se tiver gostado desse vídeo Não sai sem se apecar aquele like E deixa o seu joinha E confere Se você não for inscrito Já se inscreve aí E ativa o sininho Pra não perder as novidades Que eu mando aqui toda semana Pra conferir outras revisões de produtos É só clicar aqui embaixo Ou aqui em cima Pra assistir o último vídeo do canal Eu sou o Max E essa foi mais uma dica pra vocês E até a próxima